Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar uma história para vocês. Sim, uma história de balé. É um conto que foi escrito pelo maestro e músico Pjolint Tchaikovsky. Em 18 de dezembro de 1892, estreava em São Petersburgo, na Rússia, o grande balé de quebra-nozes. Sim, aquele famoso conto de Natal, em que a menina Clara ganha um presente do seu tio na noite de Natal. Esse presente era mágico, era um soldadinho de chumbo que não tinha uma perna. Esse presente é ganhado, logo ela vai dormir com ele e entra em uma grande viagem dos seus sonhos. E o soldadinho está lá junto com ela. E aí, nesses sonhos, ela entra por vários reinos e se depara com muitas aventuras. Bom, para conhecer melhor essa história, eu quero que vocês assistam o filme, que se chama O Quebra-nozes e os Quatro Reinos. Lá vocês vão ver quanto é interessante essa história, juntamente com o balé, que é muito importante essa ligação que tem. E vocês vão me contar quais foram os reinos que a Clara passou, quais foram as aventuras que ela conheceu e que ela teve. E qual é o desfecho dessa história? Será que a Clara conseguiu voltar para casa? Vocês que vão me contar. Beijo, tchau, tchau. Tchau.